Vamos então para o seguinte, neste final de semana tem uma grande ação no centro de zoonoses para vacinar cães e gatos contra raiva e quem vem trazendo informações ao vivo para a gente dessa ação que vai estar acontecendo na cidade inteirinha e obviamente de forma gratuita a minha querida Délia Oliveira. Vai lá, Délia. Oi, Rúdia. Isso mesmo, amanhã é o dia D de vacinação antirrábica. Somente quem tem cães e gatos a partir dos quatro meses de idade que sejam machos podem levar os pets para a vacinação. Serão mais de 30 pontos aqui na cidade, Rúdia. A partir das oito da manhã deste sábado até as quatro horas da tarde, sem intervalo para almoço. É diretão. A Escola Maria Eulália, a escola municipal que fica aqui na Avenida Olinto Mancini vai ser um dos pontos de vacinação. Além dela, nós temos também a Escola Municipal Marlene de Noronha, o Crase Coração de Mãe, Ginásio de Esportes, lá no Centro de Controle de Zoonoses também, no Colégio Objetivo, no site nosso, lá no portal rcn67.com.br, tem uma lista com todos os locais que quem tem o seu pet, seu animal de estimação, possa levar amanhã para vacinação. Lembrando que a vacina contra a raiva é muito importante, é anual e é totalmente gratuita. Bom, o que tem que fazer para levar? Tem que levar a carteirinha de vacinação do pet para constar ali certinho que ele foi imunizado, mas somente para quem perdeu, quem não consegue levar de jeito nenhum, não tem, então não tem problema. Pode levar o pet mesmo assim, chegando lá, a equipe vai fazer uma nova carteirinha para poder constar ali a imunização contra a raiva que o animalzinho vai receber. Bom, Ruth, reforçando, é amanhã das oito até as quatro da tarde. E para conferir todos os pontos, mais de 30 pontos de vacinação aqui na cidade, é só entrar no nosso portal rcn67.com.br, lembrando também que em todos os postos de saúde públicos também estarão recebendo as pessoas para levarem os seus pets para serem vacinados. Volto com você aí no estúdio, Ruth, desde já desejo um excelente final de semana a você, a toda a equipe e a todos que seguem nos acompanhando na programação do TVC ao longo da semana, ao longo de todos esses dias. Vou, Ruth.